Beatriz, a felicidade é um tema recorrente dos seus livros, né? O que é preciso para um casamento dar certo? Não dá para dizer que existe uma receita, mas podemos falar em bons ingredientes. Tudo o que ela queria era um marido presente. Tchau, Bia. Ah, não, hoje vai passar minha entrevista na TV. Uma irmã equilibrada. Sabe como é que é feito? Uma linguiça. Não. Tira a tripa do porco, bota o porco na tripa. Sendo que o animal foi sacrificado violentamente. É uma irmã que eu conheço, Berenice? É muito sério. Uma mãe apenas comum. Criado, o que é isso, mamãe? Cistinho de estimação, querida. Uma filha mais santa. Peraí, aquela ali não é a Marina? Com dois garotos? E uma amiga. Queria tanto um homem normal. Sensata. Cara que me trocasse por futebol, que olhasse para a bunda das outras mulheres, enfim, essas coisinhas básicas de homem. Ela só esqueceu de um detalhe. Qual foi a última vez que você deu uma boa gargalhada? Para ser feliz, um pouco de loucura é fundamental. Oi, mamãe. Tudo bem? Estou com uma pessoa maravilhosa na minha frente. Você fala com a mamãe rapidinho? Por favor. E para recomeçar... Ué, mas e o tal carinha? Cadê ele? Que ótimo! Pode intoxicar a cabeça. Esse cara é poderosíssimo, é um xamã. Vem da Sibéria. Esquimente-se, que voz clava. Cagá-se-ca. Viremíssimo e paga. Preparem-se. Vocês vão viajar. O importante mesmo... É estar preparada para o que der e vier. Beatriz. Alex. Maria Paula. Luiz Sete Bruno. Jorjana Góes. Flávia Alessandra. Marcelo Faria. Tiago Fragoso. Samanta Schmutz. E grande elenco. Querido, olha só. Toda mulher é doida, sabia não? Ah, é? Eu sou doida. Minha herança é doida, ela é doida. Doidas e Santas. Um filme de Paulo Tiago. Breve nos cinemas.